Tem notícia boa chegando pra você, você vai vencer em três áreas da tua vida, muito bem, para nesse vídeo, não passe esse vídeo, não pule esse vídeo, é pra você, esse recado, essa revelação, ela é diretamente pra você, você vai vencer em três áreas, atenção, preste muita atenção, você vai vencer em três áreas, a primeira área é muito forte, a segunda também, mas a última é a mais importante, Deus está entrando para te dar vitória, pra que você venha a se tornar um grande vencedor em três áreas da tua vida, a primeira área é a área financeira, Deus está entrando te dando vitórias na vida financeira, você vai prosperar muito, você vai ter muito, você vai ter sobrando, pode acreditar, essa mensagem que chega até você é para prosperar a tua vida, é para que você tenha tanto, sobrando, fartura, que você nem sabe o que tem de tanto que você vai ter, essa é a primeira área que você vai vencer, a segunda área que Deus está entrando para te dar vitória e te fazer um grande vencedor é na tua família, a tua família será uma família muito abençoada, uma família próspera, uma família feliz, um lar cheio de comunhão, e isso que vai acontecer é Deus que está enviando para você essa bênção, essa vitória dentro do teu lar, e não haverá mais tristeza no teu lar, desentendimentos, discussões banais, problemas familiares, por quê? Porque Deus está entrando para tirar do teu lar tudo o que não presta, libertar o teu lar e fazer do teu lar um lar feliz, um lar abençoado, essa é a segunda área que Deus está entrando para te dar vitória, a primeira é na prosperidade, vinda financeira, a segunda é vida familiar, e a última área que Deus vai entrar para te dar vitória e te fazer um grande vencedor, preste muita atenção e atente para o que você vai ouvir agora, é na tua vida espiritual, espiritual e emocional, essas duas áreas da tua vida que é praticamente a mesma coisa, é porque se trata de coisas invisíveis nesse sentido, é praticamente a mesma coisa, sendo que a área espiritual é da onde você depende para tudo na vida, porque se você estiver bem espiritualmente, você consegue administrar o teu casamento, se você estiver bem espiritualmente, você administra bem a sua família, se você estiver bem espiritualmente, você também administra a sua vida financeira, então se você não estiver bem financeiramente, mas estiver bem espiritualmente, você dá a volta por cima, se você não estiver bem na família, mas estiver bem espiritualmente, espiritualmente, você também dá a volta por cima, é assim que acontece, toma posse, porque você vai vencer nessas três áreas, é o recado que chegou na tua vida hoje, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família.